E aí galerinha do TAC TV, hoje estou trazendo o sétimo episódio da série GUNNA TV, então um pouquinho curto esse vídeo galera porque eu fui quicar do servidor, mas eu queria agradecer a galera do BTK que jogou comigo e o Shark e o Bracone que pilotaram pra mim, curtam o vídeo aí e até a próxima. Fui! OL Não, os cara mandaram ainda ou foi igreiro isso? Ah o cara ali velho Fazer que? Fechar que? Cada um Ah Tá, já vou Vai acabar aqui Fala, double killzinho Merda Maldade Olha o Elio lá de novo Ah, falou... O cara já não, pegou o dinheiro e foi embora Ai que mentira cara Tá enxerga através da fumaça cara Opa Já é o Elio? Acho que sou É ele mesmo Mandou TV hein Errou Ah não Merda Boa Fala Minha vez se fodeu cara Olha o Elio Não O Elio tá em cima das duas Não mais Não mais Pode falar, tá De virar as miras Cara, na moral velho É muito entrosamento Fala, fala não. Vamos ver onde é que tem neguinho agora. Pobre, ele tá subindo aqui. 3 e meia. Opa! Veio lá da E eu acho. Aí tem neguinho ali, ó. Tá lá na torre. Tá down. É o jato que tá dando loco então. Porra! Pra eu dar uma olhada. Ó, voou maluco. Tô pegando a AC aqui, ó. 31 barra 1, vamo lá. Tá caralho. Tem gente aqui, velho. Ahn. E... Ahn. Pronto. Os caras desistiram de pegar o Elio? Não. Desistiram. Ó o jato. Não. O titânio. Ah, tá de sacanagem. Começou. Começou. z衝ar. Hahahaha. Caralho. Que negocio é? Ha 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 ha. Caralho. A esquerda Com minha estatua é bom Carrega Olha o L atrás da gente Que que houve agora? Pegou Merda Vai pular, vai pular Eu não pulo, cara Eu tô morrendo Papai Eu tô tirando não É, ó Viu? Papai, papai no jato Eu te errou Ah, vocês pulam tudo Até agora vem aqui, assiste Acho que é suflão essa porra, hein Deu o brafone aqui, no jato Ó, ó o brafone caindo Eita porra, tem jato Ih, chumbo Ah não, hein